Oi pessoal, hoje a gente vai fazer mais um floral, tá? Eu desenhei aqui, ó, um formato de coração, bem levinho, tá? Bem levinho mesmo, que isso daí no fim a gente pode até apagar. E agora vou começar a fazer aqui, ó, com um pincel redondo, tá? O Kottman e o Rafael, número 12, 10, 6, não, 10 não, 8, tá? E esses fininhos redondos também, como eu vou fazer flor e não vou molhar, eu só vou usar pincel redondo, tá? Então vamos lá, coloquei aqui mais ou menos um ramo, só pra eu ter como guia, na verdade, se você não quiser colocar, não coloca. Tá? Vamos lá, é... Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar as flores, tá? Então vamos lá, eu vou colocar florzinha roxa, violeta, nesse tonzinho aqui, que eu acho super bonito. Então a gente vai preencher esse coração todo com flor. Daí no fim você tem uma aquarela com uma máscara bonita, né? Só que diferente de uma máscara que você resguarda, é uma máscara que você desenha e tem o... E faz, preenche o centro, enfim, preenche o miolo, né? Então vamos lá, mais uma flor. Ó. Nota que eu tô fazendo mais pro centro do coração. Tá, já coloquei duas flores. Vou marcar bem essa aqui, ó, pra não deixar distinto uma pétala da outra. Então... Vamos lá. Agora eu posso colocar uma rosa, fazer uma rosa com cor de rosa. Esse meu rosa aqui, ele é muito aceso. Eu vou dar uma misturada, que ele vai apagar ele com certeza, ó. Espero que dê pra ver. Vamos lá, vamos fazer, deixa eu ver, onde a gente faz essa rosa. A gente pode fazer aqui. Ó. A rosa, pessoal, ela é uma flor, como muitas outras, que cresce meio que na espiral. Espiral. Então, o que eu faço? Eu faço o miolo marcado. E aí, depois, com o pincel umedecido, eu coloco as pétalas de fora. Tá? Lembra que a gente tá vendo ela aqui, mais ou menos, de cima, né? Então, ela tem um movimento, o crescimento é espiralado e o movimento, e o perdão. E o formato é redondo. Então, aqui, nossa rosa. Vou fazer mais uma. Acho que é muito pouco, uma só. Vamos lá. Mais uma aqui. Dessa vez, vou tentar fazer ela mais clarinha. Pra isso, usar o pincel praticamente com água. Ó, deu certo. Tá aqui. Bem suave. Bem suave. Agora, a gente pode fazer umas florezinhas meio azuladinhas, meio roxa. Um roxo azulado. Fica bonito. Também vou tentar fazer elas, é, leves, né? Pesado. Só botãozinho. Ó, agora eu vou fazer mais dessa daqui. Pra cá. Você vai colocando. Onde você sentir que... Que fica bom. Você vai empolando. Ops, ó, espirrei. Mas eu vou ignorar. Fazer uma outra rosa. Também quero que ela... Fique leve. Então, eu faço um miolo. E puxo as pétalas. Ó que suave. Né? Vou fazer também um... Um botão. Ó, pessoal. Área branca. É super importante. Ela vai dar... Um respiro, né? Tá? Agora, eu vou começar a colocar... As folhas. Aí, se precisar, a gente volta... Para... Para as flores. Certo? Então, vamos lá. Aqui. Pinal do coração. E aí, ó... E aí, ó... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto